Boa tarde a todos e a todas mais uma vez. O título da minha apresentação é Além Fronteiras, que diálogos? O objetivo é, sobretudo, falar de desafios e de obstáculos. Eu acho que nesta altura do nosso colóquio Já não é necessário desenvolver muito A ideia da importância, da relevância Que têm as abordagens inter- e transdisciplinares As razões que justificam essas abordagens Elas fazem parte da matriz identitária do SES Elas ficaram bem expressas no que foi dito nas sessões anteriores Eu queria sublinhar agora a questão dos desafios que se colocam Quando nós, mesmo querendo fazer trabalho interdisciplinar Nos confrontamos com uma série de obstáculos Obstáculos esses que resultam, em primeiro lugar De estruturas institucionais hierárquicas de conhecimentos Que já foram referidos hoje por diversas vezes Que têm uma natureza marcadamente disciplinar Mas o ponto que eu queria sublinhar hoje aqui É, sobretudo, a ideia de diferenças Entre culturas disciplinares, visões do mundo Modos de pensar e paradigmas diversos Que, na realidade, dificultam o nosso trabalho São estas diferenças que, apesar das experiências Muito relevantes que ainda hoje vimos Que são feitas permanentemente no SES Dificultam uma maior integração de esforços Ou seja, o que eu quero falar é de barreiras Intelectuais, epistemológicas, cognitivas Assentes no que Miro Strober designou The Habits of the Mind Na verdade, como alguém disse E eu digo alguém porque não me lembro quem foi Porque perdi a referência Mas que me parece extremamente interessante As fronteiras da mente e do hábito São mais difíceis de roubar Do que as fronteiras entre Estados Portanto, o meu objetivo aqui É suscitar uma discussão Sobre obstáculos à adoção de práticas interdisciplinares Os desafios que o diálogo entre conhecimentos Frequentemente incomensuráveis implica Obstáculos Obstáculos institucionais Já foi referido Desde logo barreiras organizacionais Sabemos todos que as estruturas académicas Os cursos, os departamentos Estão organizados numa base disciplinar Os critérios de reconhecimento académico São disciplinares Os sistemas de financiamento Como todos bem sabemos E muitas vezes nos confrontamos Com a dificuldade de Os sistemas de financiamento Os painéis da FCT Estarem organizados numa base disciplinar Mas, como eu disse O meu sublinhado nesta intervenção É para os obstáculos intelectuais De natureza cognitiva Como sejam as diferentes linguagens Os diferentes conceitos e estruturas Conceptuais que usamos Os diferentes jargões científicos O desenvolvimento de culturas disciplinares Muito diferentes entre disciplinas Nas quais somos, de facto, aculturados A existência de modos de pensar E argumentar em cada disciplina Muito diversos Por exemplo, fala-se em rigor O conceito de rigor Entre as nossas disciplinas Varia bastante Há uma diversidade de entendimento Sobre o que são métodos Considerados adequados Para o desenvolvimento De um trabalho científico Nas diferentes disciplinas Sobre a própria relevância Dos dados a utilizar Sobre os critérios de avaliação Que não são coincidentes Acerca do que é Ou não merecedor de atenção E suscetível de reconhecimento Ou seja, há fronteiras Que nós encontramos ao diálogo Que resultam de À partida Nós nos fecharmos À discussão Porque aquilo que o outro Ou a outra diz Nos parece irrelevante E, portanto, estes obstáculos São, de facto, desafios Com os quais nós estamos confrontados E, por isso, a minha pergunta Além fronteiras que diálogos Há um texto que eu queria referir aqui E que recomendo a leitura vivamente Já tem uns anos Da Mayra Strober Intitulado Habits of the Mind Challenges for Multidisciplinary Engagement Que é um texto muito interessante Porque resulta de uma experiência De três seminários Organizados em três universidades americanas Ao longo de dois anos Com gente de formações diversas Empenhados na discussão Sobre interdisciplinaridade E no aprofundamento da interdisciplinaridade E o trabalho desta autora É, através de um conjunto de entrevistas Analisar Que impedimentos Que obstáculos É que, de facto, se colocaram Ao longo do processo Para o aprofundamento da interdisciplinaridade E os resultados a que esta autora chega São particularmente interessantes Sobre como é difícil fazer Trabalho interdisciplinar Trabalho interdisciplinar Há muitos assuntos que poderíamos discutir A este nível Eu selecionei dois Eu selecionei dois que me parecem relevantes Que me são caros pessoalmente Um deles, curiosamente, vem na sequência Da intervenção anterior da Maria Irene A reflexão sobre a importância da disciplinaridade Quando nós estamos a pensar em termos de interdisciplinaridade O outro O outro Que tem a ver com uma barreira ao trabalho interdisciplinar Que é, muitas vezes, a não consciência que nós temos Sobre o facto de a interdisciplinaridade Significar, muitas vezes, uma experiência de transgressão interparadigmática Vamos, então, aos dois pontos de uma forma bastante esquemática Necessariamente dados os constrangimentos de tempo A reflexão sobre a disciplinaridade Eu tenho vindo a defender nos meus trabalhos Que pensar a interdisciplinaridade de uma forma consequente Implica, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a própria disciplinaridade Hoje de manhã o Boventura dizia que antes de haver disciplinas Tínhamos a interdisciplinaridade Eu aqui sublinho um ponto de vista que coloca o problema de maneira, talvez, ao contrário Ou seja, de que fazer a interdisciplinaridade implica, em primeiro lugar, pensarmos a disciplinaridade Porquê? Porque pensar a interdisciplinaridade é, em primeiro lugar, também pensar as disciplinas Pensar o seu objeto, a natureza desse objeto A definição das fronteiras e conexões que podemos ou devemos estabelecer Ou seja, é preciso trabalhar numa epistemologia da interdisciplinaridade Onde este vai e vem permanente entre disciplinas e interdisciplinas tem que ser discutido Porque conhecer é estabelecer conexões O conhecimento é necessariamente disperso, incompleto e parcial E por isso, como dizia o Scalimaki, as insulações interdisciplinares são inevitáveis As disciplinas são inevitáveis Mas também é verdade, e por isso estamos a discutir hoje aqui Elas tornam inevitável a perda de conexões relevantes Como o Boaventura tem sublinhado muito bem ao longo dos anos O que nós precisamos é de uma ecologia de saberes Eu trouxe aqui uma citação do Brian Lowesby, um economista Que num texto com alguns anos, dizia Because different people can develop different skills A knowledge-rich society must be an ecology of specialists Knowledge is distributed, and being distributed it can grow Provided that it is sufficiently coordinated to support increasing interdependencies Portanto, a ideia fundamental aqui E seria uma primeira tese que eu propunha para discussão É que pensar a interdisciplinaridade é pensar as disciplinas E é pensá-las como sistemas abertos Esta é uma pré-condição para o trabalho interdisciplinar Ou seja, é um trabalho que nós temos que começar a fazer No interior das disciplinas O outro ponto que eu punha à vossa consideração Tem a ver com a interdisciplinaridade Como uma experiência de transgressão interparadigmática De facto, muitas vezes Os trabalhos que têm sido produzidos sobre interdisciplinaridade Partem da disciplina como se ela fosse uma entidade homogénea E, portanto, legitimam dessa forma Tomar a disciplina como uma unidade básica de análise Por exemplo, um texto muito interessante Que saiu em 2018 de MacLeod É muito interessante porque explora a questão dos obstáculos cognitivos Ao trabalho interdisciplinar Faz um pouco o que eu pretendo fazer nesta intervenção Estudou, nomeadamente, o modo como a opacidade para os outsiders Das práticas específicas de uma disciplina Diferenças conceptuais e metodológicas Valores epistémicos conflituantes E contextos de investigação diferentes Restringem as possibilidades de sucesso interdisciplinar A verdade, porém, é que Nenhuma menção é feita Nesse trabalho Ao facto de que muitas tentativas De cruzamento de fronteiras disciplinares Envolvem ao mesmo tempo E frequentemente, de um modo inconsciente Transgressões entre diferentes paradigmas Ou programas de pesquisa Portanto, o meu ponto aqui É sublinhar a ideia de que Pensar as trocas interdisciplinares Implica partir de uma perspectiva das ciências Ou das disciplinas Como entidades plurais Eu dou um exemplo O caso da incerteza A incerteza é um tema A incerteza e o risco É um tema da maior relevância Todos temos consciência disso Para mais no contexto pandémico Em que vivemos A pandemia veio mostrar-nos A importância da incerteza É, como se diz neste Neste extrato que eu aqui ponho Um tópico Que lacks a home The relevant literature is scattered Throughout the entire realm Of intellectual culture Quer dizer A incerteza não pertence A disciplina nenhuma E é contudo Um tema Que atravessa Diferentes disciplinas Portanto, é um bom exemplo Para falarmos De interdisciplinaridade E da necessidade De interdisciplinaridade A verdade é que Desde logo Quando nós falamos De interdisciplinas O conceito O conceito de incerteza Tem Tem diferenças Por exemplo Os sociólogos Utilizam O termo risco Para designarem coisas Que os economistas políticos Designam como incerteza Os economistas convencionais Utilizam o termo Risco Num sentido Que se afasta De incerteza E se aproxima Muito De O conceito De risco É uma outra Realidade E portanto Temos aqui Desde logo Um problema Com o qual Eu me confrontei Muitas vezes Quando trabalho Com colegas De outras disciplinas Que é o de Estarmos a utilizar Os mesmos termos Para designar Coisas muito diferentes E portanto Há um esforço Inicial Que precisamos De fazer De clarificar Os termos Com que Trabalhamos Mas Deixem-me só Muito rapidamente Dizer O que é que Podemos encontrar Sobre a incerteza Numa disciplina A economia Que torna Particularmente difícil O diálogo Quando nós ignoramos As diferenças Entre os paradigmas A economia convencional Quando fala De incerteza Fala de incerteza Como risco Risco Não risco Que falam Na sociologia Como eu dizia Há pouco A incerteza Está associada A uma gama Conhecida De estados Do mundo Os eventos Esperados Ocorrem Dentro desse intervalo Ou seja Podem ser Entendidos Como probabilidades Quantificáveis Isto é Mensuráveis Conhecidas Ou cognoscíveis Concebidas Como uma propriedade Objetiva Do mundo real Ou mais frequentemente Como graus epistemológicos De crença Racional Sobre o mundo A incerteza É confundida Com o risco Isto é Com probabilidades Conhecidas As probabilidades Desconhecidas São prescritas Pois são vistas Como implicando A ignorância A impossibilidade De conhecimento Científico É na verdade Uma tentativa De domar E domesticar A incerteza Como disse Um autor Dentro de uma estrutura Matemática Voltada principalmente Para a produção De previsões Úteis Isto é A economia convencional Ou seja Um colega De sociologia Uma colega De ciência política De psicologia Quando fala Com o economista Convencional Muitas vezes Não tem a noção De que estão a utilizar O conceito De incerteza Mas o que o economista Está a querer fazer É isto que aqui se diz Domar e domesticar A incerteza É formalizá-lo Num quadro matemático E portanto Vitor Só um minuto Está bem Ok Eu estou Praticamente A terminar Na economia Política A incerteza Tem um outro sentido Fala-se de incerteza Fundamental Ou radical Num Num Outro Entendimento Completamente diferente As probabilidades Quantificadas São vistas Como exceção Não a regra O risco É apenas Um caso especial A abordagem Dominante Tem um alcance Limitado Em sistemas Sociais Abertos Porquê? Porque o futuro Está ainda Para ser criado E no entanto Isto não implica Qualquer negação Nihilista Das possibilidades Do conhecimento Ou seja Assumir Que estamos Confrontados Com a total ignorância Ou a impossibilidade Da tomada De decisão racional Em condições De incerteza Porque os economistas Políticos Muitos políticos Muitas vezes Recorrem A noção De instituições E ao papel Cognitivo Que as instituições Têm Para fornecer Aquilo que David de Queche Um colega brasileiro Designa como Uma base ontológica Para a existência De algum tipo De conhecimento Mesmo com uma realidade Sujeita a mudanças Estruturais Imprevisíveis Portanto A incerteza Fundamental Não implica Ignorância Completa É uma questão De graus Dependendo Das instituições Que a reduzem Ou aumentam Ou seja É importante Quando nós Fazemos trabalho Interdisciplinar Que não ignoremos Estas diferenças Paradigmáticas Que existem Dentro das ciências Dentro das diferentes Disciplinas E que elas Devem ser Pensadas Como entidades Plurais E portanto Para concluir Procurando ser Disciplinado É a minha obrigação Eu diria Apenas o seguinte A interdisciplinaridade É fundamental Mas não há Caminhos únicos Para a prática Da interdisciplinaridade O que resulta De tudo o que eu Procurei dizer Até aqui É basicamente O primeiro A primeira necessidade O ponto de partida É inevitavelmente A necessidade De mentes abertas Temos que abrir A nossa mente Para o outro Para a outra No sentido De avançar Para uma nova Forma de conhecimento Muito obrigado Tchau Tchau Obrigado.